Corinthians, a fase não está fácil. Será que o discurso de André Carridio, o novo reforço ultimão, conseguiu acalmar a Fiel? Ou só acendeu mais ainda a revolta na torcida? E mais, o Corinthians está prestes a enfrentar um desafio crucial na zona americana. O que esperar desse confronto? Fique até o final então aí, porque tem muita coisa boa para discutir e claro, precisamos da sua opinião, já deixe o seu like, inscreva-se no canal aí e vamos nessa! André Carridio, recém-chegado ao Corinthians? Tentou levantar o moral do elenco após a dolorosa derrota para o Flamengo. Ele afirmou que a equipe jogou bem, mas que é preciso ainda mais para vencer os grandes confrontos. E as palavras de Carridio vieram com um tom de esperança. Temos que ser muito fortes em casa, disse ele. Agora, será que isso é suficiente para convencer a Fiel? Parece que para muitos torcedores, não. A reação nas redes sociais foi intensa, com muitos torcedores criticando o que chamaram de falta de raça do elenco. Alguns comentários apontaram diretamente para Carridio, com frases como, quanto mais desculpa, pior fica. E vocês deveriam ter vergonha de falar de cansaço. A verdade é que a Fiel está cansada de ouvir desculpas. A essas cobranças, por resultados mais contundentes, está cada vez mais forte. Os bastidores do clube, o clima é de pressão total. Não só pela derrota para o Flamengo, mas também pela expectativa nas competições em que o time está envolvido. O Corinthians ainda está na briga pela Sul-Americana. E agora o elenco precisa dar uma resposta convincente, especialmente dentro de casa, onde Carrilho e companhia vão precisar da força da torcida para superar o Racing na semifinal. O Racing é um adversário perigoso e Carrilho sabe disso. Em sua entrevista, ele deixou claro que o time não pode vacilar nesse confronto. Agora a pergunta que fica no ar é, será que o discurso de Carrilho vai se traduzir em resultados dentro de campo? Ou vamos ver mais uma vez aí, galera, o Corinthians decepcionando nos momentos decisivos? Torcedor, você aí confia nesse elenco? Agora o foco está 100% na Comembol Sul-Americana. E o Corinthians já demonstrou que tem força para chegar longe. Mas também já decepcionou em momentos aí cruciais. Com a torcida ao lado, a equipe precisa transformar essa pressão em combustível. E acredite que o apoio da Fiel pode fazer a diferença. Mas o time precisa corresponder, né? Dentro de campo. A gente sabe que o Corinthians tem uma história gigante. E a torcida quer ver o time levantando troféus novamente. Agora é sua vez de fazer parte dessa discussão. O que você achou do discurso aí do Carrilho? Você confia que o Timão pode virar a chave e brigar forte na Sul-Americana? Deixe o seu comentário. Queremos saber da sua opinião aí, galera. E claro, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com a galera corintiana. Vamos juntos aí apoiar o Timão até o final. E agora veja então aí o que o Carrilho disse na zona mista após o jogo entre Corinthians e Flamengo. Veja só o que ele disse. Bora lá. O time se sentiu muito cansado em campo e por isso um dos motivos para não conseguir a classificação. Você sentiu isso também, que a equipe estava cansada para jogar hoje? É normal, é normal. Acho que há dois dias, três dias atrás, jogamos um jogo muito difícil para nós. Repitiram muito os mesmos jogadores. E é normal que estejam cansados, né? Eu também senti muito cansado durante a semana, que não estou habituado a jogar durante cada três dias. E eu acho que sentimos cansados, mas mesmo assim fomos superiores. Fomos superiores, mas só nos faltou um pouco de poder ofensivo que tentamos por todos lados, mas ele... Cara, nem consigo entender isso aí, mano. Não sei se você vai entender isso que eu vou falar agora pra você. Você que está assistindo, acompanhando o que ele está falando aí. O cara vem falar que estava cansado, que a equipe está cansada. Mas eles tiveram vários dias na data FIFA aí sem jogar. Vários dias, né? Como é que o cara vem dizer que o time está cansado, cara? E que foi superior? E não foi superior, o Corinthians não foi superior, o Flamengo nem... Alguns momentos dominou ali, mas foi muito pouco, não conseguiu chutar direito ao gol. Desculpa, cara, eu gosto do teu futebol aí, cara. Mas nada a ver, meu irmão. Meu Deus, vamos lá. Eles defensivamente foram fortes, né? O cansaço foi o motivo da sua ausência do tipo titular? Não sei se minha ausência, mas é a decisão conversada minha com o entrenador. Temos algum medo de correr alguma lesão e tal. E sabemos que todos os jogadores que estão aqui estão aptos pra jogar. Por isso, muito tranquilo com a decisão. Estamos aqui para sumar, para apoiar. Quando esteja dentro, vou apoiar jogar. E vou até fora apoiar meus companheiros que lhe toquem jogar. Um ganho de conversa ali no vestiário após a eliminação. Sendo que quinta-feira já tem outra decisão. Não, é terceiro esta partida. É, eu achei infeliz essa declaração do Carrinho, tá? Infeliz ali. Ele falou algo que realmente, né, não se concretizou. Muito cansaço. Cara, os caras são muito bem pagos ali pra jogar futebol, né? Ganham muito bem e, pô, o cara tem que treinar todo dia, meu. Tem que estar sempre em forma, tem que estar sempre na... O cara veste a camisa do Corinthians. Tem que falar em cansaço. Realmente é horrorosa a declaração do Carrinho, né? Deixa aí no comentário o que você achou sobre isso aí. Vamos continuar. Já tem que virar a página, né? Sinto que, como eu te falei, não podemos perder a confiança porque fomos superiores hoje. Acho que fizemos uma boa partida, não corrimos riscos. Mas temos que fazer mais para ganhar este tipo de jogos, né? E agora em casa temos que ser muito fortes para conseguir um bom resultado aqui em casa. O Carrinho, e essa classificação do Flamengo foi mais méritos do Flamengo ou demérito do Corinthians por não saber aproveitar ter um jogador a mais por mais de 60 minutos? Eles, com um jogador a mais, eu acho que eles defensivamente foram muito fortes. Também fizeram bem o seu trabalho. Por momentos estão a perder tempo e fizeram o seu jogo. Eu acho que estão de parabéns a eles porque passaram a lafinada. E nada, é esquecer desse partido, como eu te falei, não. Pensar no seguinte, que daqui a dois, três dias estamos jogando de novo e temos que dar uma alegria aqui à torcida. O Carrinho. O Carrinho, na arbitragem, o jogo ficou muito picado. Tem que dar uma alegria, mas tem que dar uma resposta para a torcida. Não apenas uma alegria. Porque o Corinthians é muito... muito... gangorrinha, né? Uma hora está bem, uma hora tem jogo que joga bem, tem jogo que não joga bem. E tem que mudar isso aí, né? Não sei, não sei, já é demais falar agora da arbitragem. Eu acho que tem algumas jogadas puntuales que podiam fazer melhor, mas faz parte, todo mundo comete erros e tal, mas não é por aí que temos que ir, não. O Flamengo fez uma boa partida, defendiu, fez o trabalho e já tinham um a zero que jogar, que fizeram em casa e por isso com o zero a zero estávamos tranquilos. Carrinho, qual foi o papo no vestiário? Os jogadores, os atletas, ficaram decepcionados com o futebol apresentado no campo, até por ter um jogador a mais? Não sei se decepcionados, mas um bocado triste, porque como te falei, se calhar não foi nosso melhor jogo, porque ofensivamente não pudíamos fazer mais, mas ficamos tranquilos, porque fizemos uma boa partida e fomos superior a eles. Carrinho, por que chegou a Corinthians? O que aconteceu é que você era um atacante e jogou pela esquerda, e agora você tem jogado mais por meia pela esquerda, e por isso que você já jogou com o braço da mão, lá na Arábia. Em que posição você se sente mais confortável? Nesta real, o que você está vivendo agora, com um atacante pela esquerda, você também pode ter uma opção? Sim, eu normalmente jogava por as alas, jogava por direita ou por esquerda, mas se o mistério precisava que eu fosse dentro, eu jogo dentro, por fora também, assim que é onde o mistério prefira. Eu estou aqui para apoiar, mas não estou para exigir absolutamente nada, estou efetivamente para apoiar o clube a ganhar um título e a sair da posição de rebaixamento. Carrinho, por favor, a palavra do André Volmeu que a torcida fez no começo do jogo, o clima que a torcida fez, prometeu um clima hostil, até o Matheus Vinhão falando, os jogadores não conseguiram devolver isso no trabalho? Sim, fizemos de tudo, mas estamos agradecidos claramente com a torcida, porque fizeram o que eu vivo aqui com a torcida, cada partida é único, não o vi em nenhum lado do mundo, e agradecer a eles, porque vamos dar tudo para dar-lhes uma alegria, ganhar um título e conseguir salvar o rebaixamento. É, então está aí, galera, o nosso querido Carrilho falando sobre a derrota do Corinthians, deu uma desculpinha e outra ali também, falou, começou infeliz nessa entrevista, na minha opinião, achei que ele foi infeliz no começo da entrevista, mas deixa aqui o seu comentário, o que você achou aí dessa entrevista do Carrilho. É, então está aí o André Carrilho, o volante e atacante do Corinthians, porque ele, na verdade, ele tem jogado como volante, mas, na verdade, ele também tem muita especialidade ali na frente, como atacante, já foi ponta e tudo mais, o André Carrilho, jogando até na seleção do Peru, na seleção peruana, em muitos jogos, como jogador de ataque, de ponta ali, mas, enfim, é um jogador muito bom, não sei por que o Ramon Dias não colocou ele já no início do jogo, né, galera? Por que não colocar o Carrilho no início do jogo, sendo que no jogo passado ele foi considerado um dos melhores jogadores em campo, no jogo contra o Atlético Paranaense, jogou muita bola mesmo, e aí o Ramon Dias, seu Ramon Dias, simplesmente coloca o André Carrilho no segundo tempo, então uma coisa assim que não deu para entender, o qual foi o objetivo do Ramon Dias em preservar o Carrilho, sabendo que ele foi um jogador importante no último jogo, deu uma resposta boa, disse para o treinador que quer ser titular da equipe, carimbou praticamente a sua titularidade, e aí no outro jogo, que é uma semifinal de Copa do Brasil, né, galera? O nosso Ramon Dias pegue e deixa o Carrilho no banco de reserva. É impressionante, né? E claro que depois do jogo, né, todo jogador ali, ele quer, né, falar, ah, o time perdeu, mas a gente tem ainda, tem que pensar mais para frente, tem que tentar também transmitir ali para o jornalista, na reportagem, uma coisa boa, né, uma energia melhor e tudo, muitas vezes o cara está estressado, o cara está triste por ter perdido o jogo e tudo mais. Então, na minha opinião, o maior culpado, né, como até tem um vídeo que a gente publicou aí, sobre o jogo do Corinthians e Flamengo, e o maior culpado, sim, foi o Ramon Dias, por essa eliminação da Copa do Brasil. O Corinthians não se classificou para a final da Copa do Brasil, por culpa exclusivamente do Ramon Dias. Eu acho que ele deu uma melhorada entre Antônio Oliveira, quando estava como treinador, e agora o Ramon Dias também, sou da seguinte opinião, que o Corinthians teve uma melhora, logicamente, que o elenco é outro também, né, tem novos jogadores que chegaram aí, né, jogadores realmente importantes, né, que jogam muita bola, é o caso do Carrilho, ele é um deles. E realmente o Carrilho joga muita bola, né. Se você pegar o segundo tempo ali, ele também não jogou tudo isso, né, nesse jogo aí. Mas ele é um jogador importante, é um jogador que consegue marcar, que consegue atacar, né. Não é de muita criação, mas ele consegue fazer uma agressividade ali no time adversário. E foi um erro total, foi tudo errado, as substituições do Ramon Dias, a gente já comentou sobre isso, todo mundo já falou bastante sobre isso, mas é bom voltar a esse assunto, porque o Corinthians agora enfrenta o Racing da Argentina, que é um jogo muito difícil para o Corinthians. Não pense você que o Racing da Argentina é um time bobo, que não é um time bobo, é um time muito forte e perigoso, tá. É um time muito perigoso, o time do Racing da Argentina. Então o Corinthians agora tem que dar o tudo aí para conseguir essa Sudamericana, para que no ano que vem possa se classificar diretamente aí para a Libertadores e para a Copa do Brasil. porque se não for campeão da Sudamericana, mesmo que escape aí da zona da degola, a gente viu aí que o Corinthians não vai nem para a Copa do Brasil do ano que vem daí, né. Nem Libertadores e nem Copa do Brasil o Corinthians vai disputar e isso perde realmente um ganho financeiro muito grande, assim, fica uma lacuna financeira muito grande caso o Corinthians não se classifique aí para a Copa do Brasil do ano que vem. Então tem que dar o seu tudo também, na minha opinião. Não tem essa de abandonar a Sudamericana para focar só no Brasileirão. Não pode ter esse pensamento pequeno como ele foi aí na Copa do Brasil fazer com que o Corinthians chegue em uma semifinal e num jogo importantíssimo ele muda todo o esquema tático que estava funcionando, o esquema que estava dando certo, os jogadores que estavam fluindo ali, que estavam dando certo, ele mudou totalmente. Tirando o Memphis Depay, né, que não tinha como jogar por causa da inscrição ali, que não foi inscrito na Copa do Brasil em tempos. Tirando isso, cara, o Corinthians tinha tudo para ganhar esse jogo. Colocou o Igor Conorado no final do jogo. Assim, foi um absurdo o que o Ramon Dias fez mesmo. Está todo mundo xingando e eu também assino embaixo também. E foi um absurdo o que o Ramon Dias fez nesse jogo contra o Flamengo. Mexeu mal, escalou mal, fez tudo errado, né, cara. Desde o começo ao final aí, o Ramon Dias fez tudo errado e por isso o Corinthians está fora da final porque tinha chance, velho. Tinha, ou pior, que se você analisar, o Corinthians tinha chance de ganhar facilmente esse jogo, cara. O Flamengo não é tudo isso. Tirando o Gerson, que arrebentou com o jogo, com o Lgar também, que jogou muito menos o Flamengo, né. Os jogadores que fizeram a diferença. O Wesley também jogou muita bola ali. Não tinha o Flamenguista, a gente tem que reconhecer isso aí. Mas o Corinthians tinha a faca e o queijo na mão, cara. Era só fazer um gol ali e nem notar que o Corinthians estava conseguindo enxergar. Fez mó lambança o nosso Ramon Dias, botando também o Giovani lateral-direita, trazendo esse Pedro Henrique que não jogou nada, né. Entrou, não fez nada também. Então, infelizmente, o Corinthians, então, não consegue a sua classificação por culpa do Ramon Dias. E aí o Carilho tenta dar uma... né, uma abafada no caso, né. Mas eu com certeza o jogador sabe sim que o treinador foi muito errado aí nesse jogo contra o Flamengo. Então tá aí, galera. Deixa o seu comentário o que você achou das declarações do André Carrilho. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Dá um joinha para nos apoiar. E até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Tchau! Tchau!